Olá, voltamos ao Palácio Itamaraty para transmitir ao vivo o briefing sobre os resultados da visita oficial do primeiro-ministro da China. Vamos acompanhar. Eu gostaria de convidar que viessem se juntar ao embaixador, o representante de outros órgãos, o professor José Raimundo Braga Coelho, presidente da Agência Espacial Brasileira. Por favor, professor, peço que se junte aqui. O doutor Marcos Percival, vice-presidente de Finanças e Controle da Caixa Econômica. Muito obrigado. O doutor Cláudio Putti, secretário de Assuntos Internacionais do Ministério do Planejamento e Gestão. Muito obrigado, professor. O embaixador Carlos Márcio Cozendei, diretor do departamento. Não sei se ele já virá, então, acho que no lugar dele, o ministro Orlando Leite Ribeiro, se eu entendo bem, na impossibilidade do embaixador. O doutor Bruno Barreto, chefe de gabinete da presidência da Eletrobras. Doutor Barreto, muito obrigado. A doutora Elia Arima Takazaki, coordenadora de programação de captação para desenvolvimento de transportes do Ministério de Transportes. Muito obrigado. Muito obrigado. Então, vamos dar início a esse briefing. O embaixador Graça Lima vai fazer uns comentários iniciais e coordenar depois. Eu acho que, basicamente, vai ter um pouco de responder as perguntas que vocês tenham com relação aos acordos e à visita do primeiro-ministro. Então, eu passaria, sem maiores delongas, ao embaixador Graça Lima. O embaixador, o senhor tem a palavra. Muito obrigado. Muito obrigado, embaixador Tabajara. É um prazer estar de novo com vocês nesta tarde. imediatamente após, eu diria que o trecho mais significativo, o mais importante da visita em Brasília, do primeiro-ministro Li Keqiang, que cumpriu o programa previsto para esta manhã e começo de tarde. Já no Palácio do Planalto, como muitos dos senhores tiveram a oportunidade de constatar, foram, após um encontro mais restrito e um encontro ampliado na presidência, com a presença, evidentemente, dos dois líderes e ministros de Estado, chineses e brasileiros, suas respectivas delegações. foram assinados 37 atos, 37 acordos governamentais, empresariais, especialmente nas áreas de investimentos e comércio. Esses acordos são, digamos, constituem, basicamente, a estrutura do Plano de Ação Conjunta 2015-2021. Foi o único instrumento assinado pelo primeiro-ministro Li Keqiang e a presidenta Dilma Rousseff na manhã de hoje. Outro acordo que, evidentemente, teve especial destaque na mesma oportunidade, foi o acordo sobre investimentos e capacidade produtiva assinado entre o Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão e a Comissão Nacional de Desenvolvimento e Reforma. A respeito desse acordo, nós temos a felicidade de contar aqui com a presença do doutor Claudio Putti, que é o secretário de Assuntos Internacionais do MIPOG, e que pode, evidentemente, responder a perguntas a respeito das especificidades desse instrumento. Eu apenas acrescentaria que esse acordo-quadro reúne iniciativas em curso, abre novas oportunidades em áreas tais como energia elétrica, mineração, infraestrutura, manufaturas. No caso específico da infraestrutura, o acordo mais, talvez mais visível tenha sido o que se relaciona com o projeto de construção da ferrovia transcontinental, que deve cruzar o país no sentido leste-oeste, cortando o continente sul-americano, ligando o Oceano Atlântico ao Pacífico. As empresas chinesas foram, evidentemente, convidadas a participar dessa obra, e o que se inicia agora são os estudos de viabilidade para o início, que antecedem, naturalmente, o início dessa construção. Um acordo entre a Caixa Econômica Federal e o ICBC, o Banco Industrial e Comercial da China, cria um fundo para fortalecer as opções de financiamento em projetos de infraestrutura. Outros acordos também cobrem projetos na área de petróleo e gás. Existe, por exemplo, um acordo de cooperação entre o Banco de Desenvolvimento da China, o ICBC, o China Ex-Bank e a Petrobras, que contribui para o fortalecimento das atividades do pré-sal, onde, inclusive, já se conta com presença expressiva de empresas chinesas. Eu me referiria, adicionalmente, a um fundo de cooperação produtiva, voltado prioritariamente para investimentos nas áreas de siderurgia, cimento, vidro, material de construção. A parte brasileira participa deste fundo, com recursos do PAC e uma linha de crédito do BNDES. Nós temos aqui, nessa mesa, o professor José Raimundo Braga Coelho, presidente da Agência Espacial Brasileira, que pode e certamente nos ajudará, nesta tarde, a compreender o alcance e a importância da cooperação entre o Brasil e a China em matéria espacial. Não vou me alongar sobre esse item, mas temos também o vice-presidente de Finanças da Caixa Econômica Federal, doutor Marcos Percival, e, na representação do embaixador Carlos Cozendeio, o ministro Orlando Leite Ribeiro, além do doutor Bruno Barreto. Enfim, todas, estou esquecendo, no final da mesa, Ministério do Transporte, todos aqui dispostos e com muito prazer a disposição das senhoras e dos senhores para esclarecer um pouco mais o sentido da cerimônia que ocorreu na parte da manhã, além de outras vertentes, outras questões ligadas à visita do primeiro-ministro Li Keqiang, que parte hoje já para o Rio de Janeiro, onde continua o seu programa. A nossa interpretação, a nossa avaliação é bastante positiva, no sentido de que representa mais uma etapa, numa quase que tradição de, já de visitas de altas autoridades dos dois países, caminhando para um fortalecimento ainda maior das nossas relações. Era o que eu tinha a dizer a título de introdução, por favor, sintam-se à vontade para as suas perguntas, quaisquer integrantes aqui dessa mesa. Muito obrigado. Boa tarde. Elisandra Paraguaçu, Jornal do Estado de São Paulo. Embaixador, a gente precisava esclarecer alguns desses números. Foi anunciado, a presidente falou em 53 bilhões de investimentos. Pelo que nós entendemos, são os investimentos que os chineses têm interesse no Brasil, que já começaram, ou vão começar, ou ainda estão sendo planejados. Mas também tem o fundo da Caixa, que chegou a se falar em 50 bilhões, agora não se falou em número. Essa é uma pergunta. A gente precisava saber se esses 50 bilhões são dentro desses 53, ou podem ser parte desses 53, são somados aos 53. O que é isso? E a outra coisa, o primeiro-ministro e a presidente falaram em um outro fundo que ele teria apresentado a ideia para a presidente Dilma nessa conversa, para financiamento de capacitação, de cooperação e capacitação industrial. E a presidente falou em 20 bilhões, ele depois falou em 30 bilhões. Também é um número que ficou solto, a gente não sabe exatamente o que é. Eu queria que o senhor explicasse o que é esse fundo e quanto ele é. O total de 53 bilhões de dólares a que a presidente Dilma Rousseff se referiu hoje de manhã foi com relação à totalidade. Nós estamos falando aí numa extensão no tempo de projetos já iniciados, projetos que amadurecem, projetos que poderão vir a ser financiados sob a ege desse acordo sobre investimentos e capacidade produtiva. Esse acordo-quadro, aqui, o doutor Carlos Puti vai poder... em torno do qual o doutor Carlos Puti vai poder elaborar. Efetivamente, o primeiro-ministro Li Keqiang se referiu a um fundo de entre 10 e 20 bilhões de dólares que da parte chinesa poderia ser disponibilizado para fins de financiar projetos de infraestrutura e capacidade produtiva. Nós estamos falando aí de somatórios que têm uma, digamos, têm um distanciamento no tempo. Não é que esses 50 bilhões de dólares ou 53 bilhões de dólares estejam já efetivamente disponíveis para financiar projetos, muitos dos quais ainda nem saíram do papel. Então, são cifras, no fundo, aproximativas, que visam a dar apenas uma dimensão da grandeza do que pode vir a ser efetivamente alcançado dentro de um prazo de tempo que a gente não sabe hoje até onde vai se estender. De qualquer maneira, são cálculos importantes e interessantes, e o próprio anúncio feito esta manhã, que não consta, inclusive, de nenhum documento, é significativo, eu diria, do interesse chinês em uma cooperação financeira em áreas que são do nosso, que são particularmente necessárias para o crescimento sustentável do Brasil. Mas, dito isso, vou tocar os por ti, por favor. Obrigado, embaixador Graça Lima. Agradeço ao convite do Itamaraty para a nossa participação aqui. Enfim, nós tivemos diversos números anunciados, diversos números anunciados. O primeiro, de respeito à primeira versão desse acordo, foi firmado com o Ministério do Planejamento, chamado Acordo Quadro. Ele é mais do que o Memorando de Entendimento, porque ele, como instrumento, pretende ser mais amplo que o Memorando de Entendimento. Então, no passado, quando dá visita do presidente chinês aqui, foi assinado o Memorando de Entendimento, não sei se vocês lembram disso, o Memorando de Entendimento com o MIDIC, com o Ministério do Desenvolvimento e Indústria e Comércio. E, na proposta atual, esse acordo quadro seria, criaria uma relação entre o planejamento brasileiro, o planejamento chinês, representado pelo Comitê de Reforma, NDR e CDDES, e o Ministério do Planejamento aqui, onde se cria, onde se criou hoje, uma comissão conjunta, um comitê de monitoramento, de investimento, de promoção de iniciativas privadas e públicas. E, dentro disso, uma das atribuições desse comitê, comitê conjunto, o Ministério do Planejamento e o NDRC lá da China, uma das atribuições é acompanhar o bom desempenho do Memorando de Entendimento que foi assinado com o Ministério do Desenvolvimento e Indústria e Comércio no ano anterior. Na primeira versão, que nos foi encaminhada, o texto, por parte dos chineses, é acompanhado de um conjunto de 52 obras que dão algo ao redor, de planejados 53 bilhões de dólares, que foi esse um dos números que apareceu na imprensa, e tudo mais, de declaração dos chineses de interesse de investimento no Brasil, que a gente está chamando de early harvest. Vocês perceberam hoje que o primeiro ministro mencionou a colheita, a colheita precoce de investimentos. isso não fez parte do texto assinado, porque seria, obviamente, da nossa parte, enfim, pouco, no mínimo, pouco recomendável que nós incluíssemos no acordo com os chineses obras que estão para ser licitadas, obras que demonstram somente o interesse chinês. Mas o fato é que nós temos uma demonstração oficial por parte do governo chinês de investimento, uma listagem de interesse de obras em andamento nos seus diversos estágios, preparação de projetos, já licitadas, etc., 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 que dá esse valor inicial aí. Então, isso é uma coisa, é interesse. A fonte de financiamento para esses projetos é outro departamento. Se a fonte de financiamento vai ser a partir do eventual fundo criado com a Caixa, se a fonte de financiamento faz parte de outros fundos associados a outros bancos chineses ou recursos orçamentários chineses, os quais fizeram parte do discurso hoje, mencionado, do Anpassan, pelo primeiro-ministro, nós ainda não temos claro. Mas o fato importante hoje é que nós temos uma lista razoavelmente bem organizada, que foi anunciada hoje pelo governo chinês. É um montante significativo de recursos. São recursos que demonstram interesse chinês, independente de condicionantes macroeconômicas ou de outras variáveis. investimento diretamente declarado do governo chinês. Nós criamos um comitê de monitoramento, está criado, formalizado hoje. Já há orientação por parte do ministro Nelson Barbosa de nós convocarmos a primeira reunião desse comitê conjunto, que é um comitê que faz parte, do qual farão parte diversas instâncias do governo brasileiro, mas também pretendemos nós chamar instituições privadas, tudo mais, para que possam participar eventualmente das reuniões. Quando nós ainda não apresentamos para os chineses uma lista equivalente de interesse nosso, porque nós optamos por construir um processo com os investidores brasileiros, com as diversas empresas brasileiras, com diversos bancos brasileiros, para nós termos uma razoada, uma lista, uma lista de obras de interesse, de investimento de interesse brasileiro na China. Então, vamos iniciar um processo, um processo junto entre os dois órgãos, o NDRC e o Ministério do Planejamento. Por que eu considero isso como muito importante? Porque, segundo a orientação da presidenta Dilma, ela solicitou ao ministro Nelson que o Ministério do Planejamento reforce a sua vocação como coordenador de investimento, tanto investimento público, diretamente, como mobilizador de investimento privado. E, no momento que nós vamos anunciar lá o pacote de concessões, no início de junho, estamos discutindo as formas de financiamento, e isso é uma coisa que casa com o que nós estamos planejando lá. Eu gostaria também de informar a vocês que, por orientação da presidenta e do ministro Nelson, nós estamos organizando no Ministério do Planejamento uma sala de investimentos, que pretendemos que seja, inicialmente, para atração de investimento estrangeiro, para o portfólio de iniciativas que estão sob, digamos, a jurisdição do Ministério do Planejamento, o nosso portfólio de investimentos, particularmente as concessões do plano de investimento em logística. E isso deve ser formalizado nos próximos dias. E que, na próxima semana, nós vamos organizar, na segunda-feira, um seminário com o presidente de alguns bancos importantes, multilaterais que atuam no Brasil. Tem o presidente do BID, na segunda-feira, dia 25. O presidente do BID vai estar aqui. O presidente da CAF. A representação é do Banco Mundial. O Jorge Familiar, que é vice-presidente de países do Banco Mundial. É o presidente Luciano Coutinho, do BNDES. Nós vamos fazer um seminário de dia inteiro, no Ministério do Planejamento, para discutir o financiamento do desenvolvimento. Isso envolve tanto o financiamento das concessões a serem anunciadas, quanto questões mais amplas, que serão o tema da conferência de Addis Abeba de financiamento do desenvolvimento. E estamos conversando com bancos multilaterais, como o BID, com o Banco Mundial, no sentido de discutir instrumentos que garantam uma melhor mobilização de recursos privados para o financiamento das nossas concessões. O Marcos Percidão. Boa tarde, embaixador. Boa tarde a todos. Acho que o que é importante esclarecer é que nós assinamos hoje de manhã, nós, Caixa, o presidente também assinou, com o ICBC, o memorando de entendimento. Esse memorando de entendimento, ele dará suporte a esse programa de investimentos nos quais nós estamos referindo aqui, que é um programa amplo de investimentos, nos quais a Caixa estaria recortando recortando a relação da Caixa com o ICBC, ele estaria focando, estaria recortando uma parte desses investimentos. Esse, a partir do memorando de entendimento, a gente definiu uma série de, um plano de trabalho, uma série de funções aí que a gente teria que desenvolver. A primeira delas é definir quais são as oportunidades de negócio que são prioritárias entre os nossos países, Brasil e China. Então, é importante, dentro desse memorando de entendimento, ter uma primeira definição inicial de quais são os pontos, quais são as oportunidades de negócio que interessam tanto o ICBC barra governo chinês e empresariado chinês, como também, no nosso caso, o nosso empresariado e os projetos de desenvolvimento do governo brasileiro. Segundo lugar, é importante também que se diga que, a partir da assinatura desse memorando de entendimento, a ideia é de criar, de definir, criar quais são, qual é a arquitetura do financiamento a esses projetos. Eu acho que existe uma tendência, pelas discussões iniciais que nós já fizemos com representantes do ICBC, de que a gente construiria um FIP, um fundo de investimento, mas não é a única, o modelo não é só através do FIP, talvez a gente tenha que pensar também em outras soluções, do tipo financiamento direto, com linhas de financiamento de empréstimo direto. Na constituição do lado do fundo, tem toda uma discussão e uma definição que a gente teria que fazer. Teria que olhar, ver como é que a gente seria na forma de equity, ações, de cotas, debênture, ou outras formas que, porventura, possa aparecer nessa discussão. Então, se for nesse caminho, na constituição do fundo, a gente teria que definir qual é a governança, qual é a regulamentação desse fundo, quais são as regras, o comitê de investimento, etc. Então, tem um primeiro trabalho que a gente teria que fazer, exatamente montar como é que vai funcionar as regras, a regulamentação desse fundo. Depois, definir quais são os negócios mais importantes para nós e para o ICBC. Em terceiro lugar, também como tarefa da nossa definida no Memorando de Entendimento, está a definição, quais são os projetos, os setores que vão ser feitos esses investimentos, o financiamento desses investimentos. Está claro, a gente definiu, dentro de infraestrutura, rodovias, os projetos na área de ferrovias, rodovia, aeroportos, telecomunicações e habitação, importante, um setor importante, tanto do ponto de vista na estratégia do ICBC, como na nossa estratégia também, enquanto banco, enquanto foco de linhas de financiamento. Na energia limpa, aí leia-se, energia hídrica, eólica, solar, combustível e outras formas, energia renovável, e na agricultura, e outros projetos que a gente considera de relevante importância. Então, a gente tem um trabalho muito importante, que é de definir quais são os setores, os projetos que estarão, digamos assim, prontos para a gente começar a fazer esse tipo de financiamento. Isso tudo, isso tudo vai demorar, na definição do nosso memorandum, dentro do nosso memorandum de entendimento, a ideia é fazer em 60 dias uma proposta, um desenvolvimento de trabalho que a gente contemple todas essas necessidades de definição que a gente vai fazer. Então, em 60 dias, a gente vai apresentar como resultado dessa discussão entre as duas instituições financeiras, quais são os negócios, qual é a modelagem de financiamento, se é uma modelagem única, se vai ter duas ou três formas de mecanismo, de financiamento, quais são os projetos e quais são as empresas que, de certa maneira, estão articuladas a esses projetos. A partir daí, nós vamos fazer um trabalho com as nossas empresas, dentro do governo, para exatamente a gente ter sinergia na definição dos projetos e das empresas envolvidas nesses projetos, com foco, basicamente, nos setores que a gente está falando, que é o setor de infraestrutura, que não precisa de grandes explicações para justificar porque esse setor hoje, ele é um setor relevante, importante para o desenvolvimento da economia brasileira. Com licença, rapidamente, só para a gente corrigir, é o doutor Márcio Percival e não o Marcos Percival, como a gente botou aqui no papel. Eu ia pedir também que os jornalistas se identificassem. Boa tarde a todos. Cláudia Bontempo, da TV Globo. Boa tarde, embaixador. Eu gostaria de saber sobre a ferrovia para o Ministério dos Transportes. Qual vai ser a participação chinesa, de fato, exata, nesse projeto? Se já existe, o que já existe definido, que é um projeto antigo das Américas? Eu queria saber se existe algum tipo de previsão, um número mais concreto, uma previsão mais concreta. Na realidade, esse memorando de entendimento que foi assinado hoje, ele é o segundo memorando de entendimento envolvendo a realização dos estudos da Ferrovia Bioceânica Brasil-Peru. Na verdade, esse ainda se refere ao estudo de viabilidade. Por enquanto, não há maiores definições com relação a traçado. Claro que esse traçado do lado brasileiro deve estar compatível com o planejamento nacional. Do lado peruano, também não há definição com relação ao traçado e nem mesmo com relação ao porto onde essa ferrovia. Onde essa ferrovia deverá chegar. Com relação à participação chinesa na elaboração dos estudos, os chineses ficarão responsáveis pelo custeio desses estudos com relação à maior parte dos itens previstos. da parte brasileira, a parte brasileira será responsável pela análise ambiental e também com relação aos aspectos que envolvem a normativa nacional. Fora isso, com relação aos aspectos técnicos, isso será de responsabilidade dos chineses. Esse estudo, obviamente, vai ser feito em conjunto entre as três partes envolvidas, ou seja, técnicos brasileiros, peruanos e chineses. E, uma vez que os resultados sejam concluídos, eles serão discutidos no âmbito de um grupo de trabalho trilateral que foi criado por meio do primeiro memorando que foi assinado em novembro do ano passado. Só para complementar um pouco que resumir o que a doutora Elita Kazak acaba de nos informar, o memorando de entendimento que foi assinado hoje, ele versa sobre justamente os estudos de viabilidade do projeto ferroviário transcontinental, ele é um desdobramento já, um primeiro desdobramento do memorando trilateral Brasil-China-Peru que foi assinado no ano passado, em novembro de 2014, para, enfim, levar a cabo esse projeto de cooperação ferroviária, dessa conexão bioceânica. era só para situar, para contextualizar o ato firmado na manhã de hoje. Embaixador, não se fala em valor ainda, não existe ainda uma projeção. como a Elie acaba de dizer, os chineses vão arcar com os custos desses estudos. A partir dos estudos, se o projeto for viável, como todo mundo espera, aí então é que você poderá avançar numa direção mais concreta. Tem um prazo para esse estudo ser concluído? Sim, o memorando, ele prevê o cronograma de trabalho, de tal forma que os estudos deverão ser apresentados aos respectivos governos em maio de 2016. São os estudos de viabilidade da ferrovia, mas são todos os estudos que serão apresentados em maio do próximo ano. Como a cooperação é trilateral, estava presente hoje o embaixador do Peru em Brasília e o primeiro-ministro Li Keqiang assinará o texto com o presidente Humala quando dá visita à Lima que ocorrerá em seguida essa visita à Brasília. Não, sim, esses cientistas brasileiros adicionados em instituições norte-americanas, eles comporiam a delegação brasileira? não sei, não sei, não sei, não sei, não sei, não sei, acho que houve linha cruzada. E vocês não acreditam em vida depois da morte. Exatamente. Eu sou Carla Gimenez do El País, seguindo aí a linha de trem do Peru-Brasil, o senhor disse, embaixadores, que o 53 bi seria algo, acho que foi o senhor que falou, seria algo que é o acumulado do que já foi anunciado, passado, presente, futuro. Por exemplo, tem a história lá da processadora de milho, que é um projeto que começou a ser discutido em 2013 e hoje de novo está no meio. A história da Vale também é algo do financiamento de navios, era algo que já tinha sido falado no ano passado. Dos aviões também. É, da Embraer. Então, é um pacote que ao mesmo tempo fala em 35 projetos, mas, assim, parece que a gente está revendo algumas coisas novas. E, deixo um pouco inseguro se a gente está nomeando bem esses números aí, quando a gente está noticiando. E a outra coisa que eu queria entender em relação a ver a viabilidade da linha de trem, pode ser que ele não venha a sair do papel, então? Faz um estudo de viabilidade para saber se é viável. a todas as indicações de que é viável, mas você precisa de um estudo, um estudo aprofundado, um estudo que tem custos naturalmente, e, a partir do diagnóstico que você tem, você, aí pode começar o processo de licitação. Tem que proceder inevitavelmente por etapas. É assim que as coisas... Eu não sou técnico, não sou especialista nesse assunto, mas entendo que é assim que a doutora Eli poderá confirmar esta apreciação. Com relação aos números, eu, a essa altura, não ficaria mais preso a nenhum número em particular. Nós temos diferentes graus de grandeza, nós diferentes... nós temos diferentes projetos, como você mesma disse, já iniciados, alguns em estágio preliminar, outros apenas projetados. O que nós procuramos fazer hoje é instalar, estabelecer marcos jurídicos para, dentro dessa... dentro desses mecanismos, poder prever financiamentos. Isso é uma etapa também posterior. Bom, boa tarde a todos. André Barrocal, Revista Carta Capital. Hoje, lá no Palácio do Planalto, durante a declaração à imprensa, a presidente Dilma disse que ela e o primeiro-ministro chinês compartilham a expectativa de que o Banco dos BRICS possa ser acelerado na reunião de cúpula dos BRICS desse ano. Eu gostaria de saber, do ministro Orlando e do secretário Cláudio, qual é a situação atual dessa negociação do banco? Bom, eu vou dizer rapidamente, antes de passar a palavra aos meus colegas daqui, os artigos constitutivos do banco já foram aprovados, desde Fortaleza, inclusive. Estamos agora em processo de aprovação pelos respectivos parlamentos nacionais. Sabemos que os nossos sócios estão mais adiantados do que nós, mas, de qualquer maneira, os projetos, tanto da... enfim, os projetos tanto do novo banco do desenvolvimento quanto do acordo com o exigente de reserva já estão no nosso próprio congresso. Eu não sei em que estádio de avanço está em outros países, mas é possível que... é bem provável até que em UFA nós já podemos, nós já possamos, perdão, avançar no sentido de definir como esse banco já vai funcionar. Já temos, inclusive, uma indicação do economista Paulo Nogueira Batista para ocupar uma função, de modo que está caminhando na direção que todos desejamos. Aí há uma tramitação que, evidentemente, tem que ser cumprida e que vai demandar ainda algum tempo. mas, dito isso, Cláudio Puti. Nós tivemos uma reunião, quem cuida, quem está cuidando disso, obviamente, Itamaraty é a Ministério da Fazenda, a Secretaria de Assuntos Internacionais. Eu tive a oportunidade de acompanhar a última reunião do comitê organizador do banco. A situação é a seguinte, a Rússia já aprovou no seu parlamento, a China nem se fala, obviamente, aprovou. A África do Sul, a Índia, já aprovou, a África do Sul iria aprovar no mês de maio, a expectativa deles era ter aprovado até o dia 15 de maio, quando da reunião, foi na reunião de primavera lá da FMI que nós reunimos. E como é que está aqui no Congresso? Está na Câmara desde dezembro, final de dezembro, está na Comissão de Relações Exteriores. Nós tivemos contato com a deputada Joa Moraes, que é a atual presidente da Comissão de Relações Exteriores. Ela designou, ela tinha avocado para ela a relatoria tanto do fundo, do CRA, quanto do banco. Mas, mais recentemente, ela me informou que designou um outro deputado. Eles devem organizar uma audiência pública, eu não recordo o nome do deputado, é um deputado do PPS. eles vão organizar uma audiência pública nos próximos dias e a intenção de aprovar na Câmara ainda este semestre, o mais cedo possível, para que nós possamos enviá-la ao Senado para uma aprovação este semestre no Congresso Brasileiro para que cheguemos à cúpula com aprovação no Congresso. Tivemos uma indicação do presidente do banco, pelos indianos, tivemos, estamos tendo indicações de vice-presidentes. Houve já uma discussão, há uma discussão adiantada da Carta Constitutiva e de detalhes da implantação do banco lá em Xangai, do banco, não do fundo, do banco lá em Xangai. Discutiram questões operacionais para adequar a criação do banco, vão ter que abrir uma firma na Junta Comercial de Xangai para albergar durante o período de um ano os custos iniciais da manutenção da equipe do banco até que a sua Carta Constitutiva seja finalmente homologada e que o banco entre em total funcionamento a partir do início de 2016. Enfim, eu acho que essas são as últimas informações que nós temos em relação ao banco. Acho que o principal esforço agora de todos nós é garantir a aprovação no Congresso Brasileiro. Vencida a etapa burocrática, acho que eu posso perguntar. Eu queria me dirigir ao representante da Petrobras se os seguintes acordos foram firmados o que eles representam para a Petrobras? Acordo Quadro de Cooperação para Financiamento de Projetos da Petrobras no valor de 5 bi e Acordo Quadro de Cooperação para Financiamento de Projetos também da Petrobras no valor de 2 bi sempre de dólares. O que isso representa? É dinheiro que entra? Quando e como? Por favor. Só uma coisa. Deixa eu complementar aqui a pergunta dela. Eliana Oliveira do Globo. A presidente falou muito em 10 bilhões no discurso dela. em relação a Petrobras. Isso aí ela estava incluindo aquele dinheiro do mês passado, não é isso? Ou seja, 7 bilhões hoje nos acordos, mas aqueles 3 é alguma coisa, por isso que ela falou em 10. Desculpe a insistência com números, mas a gente trabalha com números. E a outra coisa é sobre o comércio e moeda local. Desculpe, só para complementar. O que significa isso? Quando que começa esse comércio e moedas locais? Isso reduz a dependência do dólar, alguma coisa assim? Qual a importância disso? Petrobras? Ninguém aqui? Você mesmo. Bom, eu, de novo. Sim, eu acho que posso... chefe de gabinete do presidente da Eletrobras. Eu acho que posso efetivamente confirmar o que disse a presidente nesta manhã com relação com relação à celebração dos acordos de cooperação entre o Banco de Desenvolvimento da China, o Banco de Indústria e Comércio da China, o China Ex-Im Bank e a Petrobras. com um crédito de 10 bilhões de dólares, foi esse o número. Preciso conferir a que se refere a esses 10 bilhões de dólares. efetivamente, é possível que realmente incluam os 3,5 que já tinham sido oferecidos anteriormente. O importante, eu acho que nesse, com relação a esse, esses acordos, é o fato de eles refletirem confiança internacional na nossa empresa de petróleo, fortalecimento das atividades do pré-sal, a cifra é evidentemente significativa, mas a simbologia da contribuição é que eu acho que tem importância. Com relação ao que esses 10 bilhões de dólares, o que é que esses 10 bilhões de dólares incluem ou não, eu tenho que ficar devendo uma resposta mais específica. A outra pergunta era isso? Ah, sim. Sim, nós estamos falando aqui de um processo que vai passando por etapas, na verdade. seria talvez um exagero dizer que a visita do primeiro ministro é apenas um follow-up da visita do presidente. Ela é, em certo sentido, sim. Muitos desses acordos são desdobramentos de entendimentos havidos já em julho de 2014. Outros são novos. A utilização de um mecanismo de pagamento em moeda local é certamente uma vantagem para o lado brasileiro poder operar com seus próprios recursos, com a sua própria moeda. oi. Leonardo Goy da agência Reuters. Tudo bem? No final do discurso que fez aqui nesse auditório o comprimimento da China, falou em 30 bilhões para um fundo que deu a entender que era para a América Latina, não para o Brasil. Ele falou que é cooperação com a América Latina, então um acordo entre as partes de 30 bi. É para a América Latina, então, esse 30 bi. quanto mais alta for a cifra, eu acho que mais mais gente envolvida, mais credores, maior abrangência que estão os nossos 20. Eu não sei se estão na mesma, no mesmo, eu não diria isso. Sim. isso não, como vocês estão acabando de dizer, isso não foi objeto de nenhum acordo, de nenhum entendimento formal, foi um anúncio, um anúncio de disposição da parte chinesa de colocar, a cifra que eu ouvi foi, na verdade, entre 10 e 20 bilhões de dólares para projetos. Mas isso não foi especificado, eu acho que é apenas uma manifestação, nesse momento, é apenas uma manifestação de vontade no sentido de disponibilizar esses recursos. Em que total isso entra, eu acho que esse raciocínio eu acho que é dispensável a essa altura. Uma outra dúvida, a China fez alguma condicionante, alguma cláusula dentre esses investimentos, financiamentos que ela vai fazer para contratação de mão de obra e de equipamentos chineses? Não, eu já respondi a essa pergunta na conferência anterior, me chamou muita atenção, inclusive, que na sua declaração à imprensa, ou terá sido posteriormente, o primeiro-ministro se referiu muito claramente ao respeito à legislação brasileira. Eu acho que ele estava tendo em vista exatamente o que a legislação brasileira prevê com relação à contratação de mão de obra. Boa tarde. Paulo Vitor, da Agência Brasil. Eu queria apenas retornar nesse ponto com relação à cooperação para o financiamento dos projetos da Petrobras, me ater então aos R$ 7 bilhões, se for possível o senhor responder. Eu queria saber se esse valor já está disponível em crédito para a empresa, se envolve, para a estatal, se envolve outras empresas. E também, agora, voltando no memorando de entendimento nesse anúncio que foi feito aqui de que no prazo de 60 dias será anunciada uma proposta de trabalho que contemple tanto os interesses de investimentos do lado brasileiro quanto o chinês. Gostaria de saber se esse memorando de entendimento, a Caixa com o ICBC, ele envolve, enfim, o governo brasileiro ele espera, vai esperar esse tratado, essa cooperação para anunciar o plano de concessões. A gente vai esperar que seja feita essa cooperação para que nós anunciemos o nosso plano ou se, uma vez anunciado o plano de concessões, isso poderá, a gente possa receber investimentos chineses dentro desse acordo. Obrigado. Com relação a esse acordo de entendimento, o memorando de entendimento que foi feito, hoje não tenho definido quais são os projetos, está certo? Tenho 60 dias para definir quais são os projetos, as áreas e tudo mais. Paralelamente a isso, está ocorrendo a discussão das concessões. Óbvio que as concessões não vão esperar isso, mas nada opor de que lá na frente essas linhas de financiamento ou fundo, ele possa encontrar e alavancar os projetos de concessões. As concessões não estão apoiadas aqui, mas lá na frente eles podem acabar se cruzando e alavancarem o desenvolvimento desses projetos. Porque quando se olha os projetos que vão ser definidos em termos de concessões, são projetos de longo prazo, não são de curto prazo. Então, a gente tem uma questão temporal ali para poder estar discutindo isso. Neste momento, como eu disse, não tem nenhuma definição já estabelecida sobre os projetos. Mas nada impeça que possa ter. De novo, o acordo quadro de cooperação entre a Petrobras e o Banco de Desenvolvimento da China, eu só tenho aqui a imenta, que é uma referência ao financiamento para projetos da Petrobras. eu teria que ver o acordo em si para saber de que números exatos nós estamos falando. Eu não tenho os textos dos acordos, eles foram assinados hoje de manhã e não houve tempo material de produzir cópias deles. Por favor, tentem compreender isso. E, naturalmente, que a própria Petrobras poderá dar detalhes mais específicos. Boa tarde, embaixadora Flávia da Filipe São Paulo. Só voltando ao tema da Petrobras, estou confirmando se há um prazo para esses recursos, sejam 7, 10, para o financiamento de projetos da Petrobras, porque eu entendi os projetos não estão definidos, mas se há um prazo para esse financiamento de 10 bi. E, em relação aos frigoríficos, só queria confirmar os números. Pelo que eu entendi, acho que a presidente mencionou, a autorização de 8 frigoríficos, a habilitação de 8 frigoríficos. Eu queria confirmar qual é o número, que o Mapa citou 26 agora há pouco, e a partir de quando, então, as exportações vão estar autorizadas de carne bovina. Obrigada. Ministro Orlando Leite Ribeiro. Com relação aos frigoríficos, foram 8 frigoríficos de carne bovina que já exportavam antes do embargo, quer dizer, esses 8 foram reabilitados. Além desses 8, há um outro de carne de aves. No Pai Plata, são 8 de carne bovina, 1 de carne de aves. além disso, nós temos 9 de carne bovina que estão no pipeline, prontos para serem habilitados, assim que os chineses terminarem de analisar a documentação. Quer dizer, somando esse com alguns outros que faltam de carne, são mais 7 de carne de aves, 1 de carne suína, somando isso da 26. E acho que esse é o número que a ministra Cácia Abreu se referiu. Mas, no momento, você pergunta assim, quantos vão poder exportar? A partir de segunda-feira, podem exportar esses 8 de carne bovina, mais um de carne de aves. E esses números já estão publicados hoje no site da AXIC, felizmente em chinês. Antes de quanto importavam? Desde 2012, não. Mas, antes de 2012, sim. São exatamente os que já exportavam antes. Boa tarde. Gabriel Luiz, da Associated Press. Então, são três perguntas bem rápidas. Acho que o Paulo Vitor já chegou a falar disso, só queria repetir. O que garante que a China vai investir de fato em algumas obras se ainda tem que passar por licitação? Segundo, Oi? Pode repetir? O que garante que a China vai de fato trazer esse capital aqui para o Brasil se ainda tem que passar por um grande processo de licitação? Segundo, é que a maioria das empresas, das empreiteiras brasileiras estão aí sob investigação da Lava Jato e conversei com alguns economistas e eles disseram que para conseguir dar conta dessas obras tem poucas opções. Ou com acordo de leniência ou então trazendo capital estrangeiro para aqui para o Brasil. Ou empreiteira chinesa comprando empreiteira brasileira ou então empreiteira chinesa agindo diretamente. Qual vai ser a solução nesse caso? O que pode ser feito? E outra, muitos acordos antigos que minha colega do El País disse, dos aviões e tudo mais. Por que a gente está falando deles até agora? Por que não saiu do papel ainda? Sobre a primeira pergunta, o que é que garante que os chineses vão o quê? Ganhar a licitação? Nada garante. Só que os chineses estão interessados, número um. Número dois, eles vão produzir esses estudos de viabilidade, número dois, e já demonstraram em terceiro lugar o interesse, por causa disso mesmo, em participar da obra. Não sei se haverá inclusive outros interessados, mas se houver e se oferecerem melhores condições, ganhará o melhor. o processo será perfeitamente liso e de acordo com a legislação. Existe, de fato, pelo que eu entendo, esse constrangimento a que você se referiu na sua segunda pergunta. Mas eu acho que o Márcio Percival pode talvez me ajudar a fazer uma reflexão sobre o momento específico que nós estamos vivendo agora, que é o dos constrangimentos criados pela operação Lava Jato, mas que acho que devem ser superados com o tempo, enfim, é o meu entendimento. Eu acho que vai ao nível da reflexão, como o embaixador colocou, porque hoje o que a gente consegue fazer é uma reflexão sobre essa situação e o constrangimento que você colocou que é real. Então, acho que tem uma situação verdadeira. De um lado, você tem todas as empresas, grande parte das empresas responsáveis para fazer essas obras, os investimentos, elas estão hoje sob investigação da Operação Lava Jato. Nós sabemos que existem poucas outras empresas no Brasil do porte dessas que têm condições de tocar e implementar esses projetos. Alguma solução vai ter que ser dada, alguma negociação, alguma solução vai ter que ser dada no tempo, imagina-se esse ano ainda. E, paralelamente a isso, o que nós estamos fazendo? A gente está construindo mecanismos de financiamento a esses projetos. Uma coisa é a gente pensar nas linhas de financiamento, está certo? É através de fundos, através de empréstimos, ou outros mecanismos que a gente possa estar criando nesse período. Na modelagem das operações, se são SPS, se são PPPs, ou alguma coisa do tipo. Então, acho que esse passo nós vamos ter que construir. Paralelamente, a gente vai aguardar a solução, se vai sair a cor de liniência ou não, a respeito se as empresas vão estar disponíveis para fazerem, para entrarem nesses projetos ou não. Essa é uma realidade que a gente vai ter que enfrentar. Se elas estiverem disponíveis após feito acordo de liniência, elas, eventualmente, depois de uma discussão, focando nos acordos de liniência, se elas estão disponíveis do ponto de vista legal, judicial, institucional, elas poderão entrar, por que não? Se elas não estiverem disponíveis, elas vão ter que pensar em outras soluções. Eu acho que aí precisa separar o problema, os problemas que estão hoje na área de infraestrutura. Primeiro problema, construir, ter funding, ter mecanismo de financiamento. Segundo, é a modelagem. Terceiro, quais são as empresas que vão entrar nesse processo? Se você olha do ponto de vista de uma SPE, nós não vamos falar de uma empresa só, nós vamos falar de um conjunto de empresas que pode estar participando disso. Está certo? Se a gente falar do ponto de vista de uma PPP, por exemplo, a gente vai fazer uma outra construção. Então, eu acho que a gente vai ter que, paralelamente, as coisas vão ter que ser definidas. De um lado, é importante que se defina através de acordos lenienses, se possíveis serem feitos ou não, o que vai acontecer com relação a essas empresas. Por outro lado, a economia não pode parar, a sociedade brasileira não pode parar. Vai ter que construir outros mecanismos de financiamento, e os chineses são alternativas para fazer esse financiamento. eu acho que é uma oportunidade ímpar para a economia brasileira, para a sociedade brasileira, a gente constituir um fundo neste porte que está sendo dito aqui, para poder alavancar os projetos de financiamento em infraestrutura. Nós estamos hoje, com esta agenda, com esses acordos que foram assinados, nós estamos hoje construindo uma agenda muito positiva que aponta uma luz ali nesse caminho. que é a luz que vai permitir, vai deixar claro como é que nós vamos arrumar essa questão do financiamento e do desenvolvimento que passa muito pelos projetos de infraestrutura. Desculpa, doutor, deixa eu só fazer um pouquinho. O embaixador Graça Limas tem que ir para o aeroporto para fazer a cerimônia de despedida do primeiro-ministro. Então, são mais duas perguntas e aí vamos ter que encerrar aqui. Então, por favor. Bom, mas, é claro, por favor, se eu puder a pergunta do André Bavocal. Eu acho que a sua preocupação do ponto de vista econômico, o que acontece, todos nós queremos ver esse investimento vir para o Brasil, primeiro ponto. De forma, qual a forma executiva de colocar em prática? Bem, temos alguns, vamos olhar o lado bom. O lado bom é a liquidez, a disposição chinesa de investimento no Brasil, a disposição da parte chinesa, inclusive pressionando as instituições brasileiras, no sentido de organizar um mecanismo de monitoramento do investimento. Então, no momento onde nós temos um mundo ainda imerso em crise, com a própria economia chinesa desacelerando, a nossa economia da maneira como vocês sabem, isso é uma representação, acho que é uma notícia muito boa para o país. Agora, vamos aos desafios, digamos assim, para usar uma bela palavra. O primeiro deles é, obviamente, o que é que vai ser o nosso processo de aprendizado em relação aos acordos de leniência. Vai haver, seguramente, uma reorganização societária na área da construção civil, nós não podemos prever isso, porque é um movimento privado. Em segundo lugar, como é que o nosso judiciário, como é que o nosso aprendizado institucional, o que é que vai ser dos acordos de leniência. Em terceiro lugar, há já uma clara movimentação de grupos chineses na área da construção civil no Brasil. Eles têm procurado diversas instituições financeiras, ministérios e tudo mais, no sentido de tentar entender as regras do Brasil. Alguns procuraram a gente e perguntaram, tentaram entender o que é que é a 8666, porque, na África, eles fazem financiamento sem esse, segundo ele, sem esse constrangimento legal. Enfim, vamos passar também para o aprendizado institucional. Houve, eu particularmente tive uma conversa com o Zé Carlos, presidente da SEBI, que há algum tempo atrás, e entre as pequenas e médias da construção civil brasileira, que seriam aquelas que naturalmente poderiam ocupar o espaço, elas estão passando por um momento de indefinição por conta, obviamente, do constrangimento fiscal, minha casa, minha vida, etc., etc., que também vão passar para uma reorganização, o setor vai passar para uma reorganização. Enfim, temos algumas, temos muitas incógnitas, mas eu tenho uma certeza que esse setor vai passar por uma forte reorganização, porque o capital está lá, o capital está lá, e esse capital vai buscar a forma de se reorganizar em mais ou menos tempo. Agora, enfim, vamos passar em relação aos investimentos como um todo, vamos passar para o processo licitatório imediato, mas vamos olhar a parte boa, a liquidez, a disposição da parte chinesa, acho que é um forte movimento para além da compra de commodities brasileiras, um forte movimento de investimento direto, e um forte movimento do ponto de vista financeiro de uma abordagem multilateral e de parceria com as instituições financeiras daqui, ao contrário do que fizeram no passado, onde seus próprios bancos financiavam diretamente empresas, por exemplo, na África e tudo mais, na Venezuela, em países africanos. Então, há também uma alternativa multilateral, uma alternativa de parceria com as instituições financeiras de cada país. Isso foi representado pela entrada dos chineses no Banco Interamericano de Desenvolvimento, pela criação de um banco multilateral como é o próprio AIIB pelos chineses. Então, acho que aí nós temos muitas notícias interessantes para essa nova arquitetura financeira mundial, cujas instituições tradicionais, isso estava presente no discurso da presidenta hoje, o Banco Mundial e o FMI sendo representantes disso, têm ainda dificuldade de se reformar e, então, está havendo uma espécie de reforma emergente da arquitetura financeira mundial. Desculpe, realmente chegou a minha hora. Não quer dizer que o briefing esteja encerrado. Eu saio sem culpa, inclusive, porque sou o único não especialista aqui nessa mesa, de modo que vocês estarão muito mais bem servidos com os meus colegas. Muito obrigado pela sua atenção, felicidades e até a próxima. Embaixador, muito obrigado, então, pela sua presença. Sabemos que o senhor está com o horário já atrasado. Então, se eu posso pedir, então, que os outros representantes dos outros órgãos fiquem mais um pouquinho só para atender os últimos perguntas da imprensa e aí nós encerraríamos, então. Obrigado. Então, vamos passar aos que estavam inscritos, então, por favor. Boa tarde a todos. Felipe Matoso, do Portal G1. Minha pergunta é para o vice-presidente Percival. Na declaração do secretário putido, do Ministério do Planejamento, diz que daqueles 53 bilhões, eles são referentes a 52 obras que o governo chinês tem interesse. E o senhor disse que os 50 bi do fundo da Caixa tem a ver com essas 52 obras. O que eu queria saber, o que está certo dizer é que nesses acordos estão previstos 103 bilhões ou não, que os 50 bilhões da Caixa são para essas 52 obras previstas no acordo do Ministério do Planejamento. Obrigado. O acordo da Caixa que a gente está fazendo, ele não tem a quantidade de obras e projetos definidos em infraestrutura. Está certo? Então, isso daí, agora, acho que o que é importante entender, existe uma inter-relação de projetos. Quando você pega de infraestrutura, você está olhando infraestrutura e abrindo a possibilidade de outros projetos entrarem aqui dentro. como não está definido, o que é o acordo de memorandum de entendimento que a gente fez? Acho que é uma questão que não está muito clara. Ele é, ele vai criar a possibilidade de alavancar mecanismos, criar mecanismos de financiamento. Quais os projetos? Não estão definidos ainda, nós vamos ter 60 dias para definir. Quem vai definir esses projetos? É a Caixa, junto com o ICBC, levando em consideração o quê? os projetos relevantes, nosso, do governo, e os interesses que estão dentro da, estabelecidos dentro dessa perspectiva de financiar a infraestrutura. Então, quando se diz, ah, vai ter 50 bilhões, é a disponibilidade, é o interesse que o ICBC tem, está certo? De, não estou dizendo necessariamente que serão 50 milhões que você não define os projetos, mas tem um interesse em fazer, em financiar, ou através de fundo, do empréstimo direto, muito provavelmente seja através de fundo, esta quantia no tempo. Esse, o projeto que vai ser definido aqui, de repente, ele pode ser um projeto que está contemplado em outras áreas? Pode. Entendeu? Para aí você vai falar, bom, eu vou somar os 53 mais 50, depende da quanto, depende dos projetos que você vai definir. De repente, você tem projetos que estão dentro de uma, você vai pegar um projeto e vai estar em uma área e você vai trazer ele dentro de uma prioridade a ser estabelecida dentro desse trabalho que a gente vai fazer nos próximos 60 dias. O que é importante é assim, nós temos 60 dias para definir quais são os setores, os projetos, qual é a arquitetura do financiamento, quais são os mecanismos de financiamento, como é que você vai fazer a gestão, se for um fundo, como é que faz a gestão desse fundo, qual vai ser a governança, vai ter um comitê de investimento, se esse fundo vai focar em equity, vai focar em debêntures, vai focar em uma operação mais de curto prazo, de repente, essas coisas não estão definidas. Qual é o retorno desse fundo? Precisa definir. Quais são os projetos que vão ser estabelecidos como prioritário para ser financiados? De novo, esses projetos vão ser definidos em 60 dias. São 60 dias é o que está no nosso memorando de entendimento. Os 50 milhões, ele é um interesse que o ICBC tem, alguma coisa em torno de 50 bilhões, é interesse que ele tem a disponibilidade que ele tem de, no tempo, fazer linhas de investimento nessas linhas de infraestrutura. De novo, você tem um cruzamento, você pode ter um projeto que está dentro da definição do Ministério do Planejamento, como ele vai monitorar os investimentos, nós estamos falando tudo de uma coisa só, são investimentos de infraestrutura no país, está certo? Não tem duas coisas aí. Você pode ter um conjunto de projetos, aquilo que foi definido como prioridade, vai ser tratado, vai ser discutido dentro do nosso Memorando de Entendimento. Então, você vai falar, bom, eu vou somar os dois, como a ideia, vamos somar os 50, mas 53, ou 50 dentro dos 53, eu acho que é importante como o embaixador colocou, existe uma disponibilidade, uma vontade do governo chinês, diretamente, através dos seus bancos, nesse caso específico que a gente está falando, entre o Ministério do Planejamento e a gente, a possibilidade, um potencial de fazer alguma coisa muito grande. No nosso caso, a gente está, eles têm uma disponibilidade, uma vontade de fazer coisa do porte de 50 bilhões e, por outro lado, existe alguma coisa perto de 53. Nós vamos somar isso tudo? Não sei, depende, você tem projetos que vão acabar se cruzando dentro disso, não sei se foi claro. Então, eu acho que é, acho que é um pouco esse, essa é a definição que nós vamos ter pelos 60 dias. Nós vamos ter que trabalhar muito junto, o governo vai ter que trabalhar bastante junto, aonde tem inter-relação, no nosso caso específico, vamos financiar a infraestrutura, no caso específico do, do que o Puto está falando, do Ministério do Planejamento, vamos financiar também dentro dos projetos prioritários que tem infraestrutura. nós precisamos se colocar em linha, de acordo, para saber para onde que a gente, quais são os projetos que a gente considera importantes. E essa discussão nós vamos fazer, nós vamos fazer cá, nós vamos fazer lá e nós vamos fazer com os chineses, ou diretamente ou através do ICBC. Então, acho que é isso, e com isso a gente espera estar iluminando um pouco mais os problemas, os desafios que podem estar ocorrendo dentro dessa área, digamos assim, de infraestrutura que foi colocado bem pelo companheiro. Boa tarde. Eu sei que o embaixador Graça Lima já foi embora, mas a minha dúvida, não sei se os senhores pudessem me ajudar a entender um pouco melhor, porque, apesar de ele dizer que número não é importante, para a gente é importante. Então, em primeiro lugar, ele falou 37 acordos. No quadro que o plástico do Planalto, todo divulgou para a gente, tem 35. Já começa a sair a discrepância de números. Depois a gente pega e ouve do governo a semana inteira de que iam ser anunciados 53 bilhões de investimentos no país. Só que esses 53 bilhões, eles não são efetivos. Vão participar de um plano lá não sei quando. Nos projetos que o senhor estava falando aí vão demorar ainda 60 dias para ser identificados. ou seja, não está nessa lista de acordos assinados aqui. Vai ser uma coisa futura, que provavelmente vai estar no projeto de concessão. Então, eu queria saber o que efetivamente foi de contratos assinados e qual foi o valor. Porque, no discurso do Primeir, ele falou primeiro em 15 bilhões e depois ele se corrigiu e falou 27 bilhões. A gente pode usar esse número? Eu queria que vocês tirassem um extrato aí. quanto de negócio mesmo saiu dessa visita dentro desses contratos? Vamos ser objetivos, por favor. eu não sei se alguém tem condições de ter esse valor, porque, obviamente, agora, no momento, temos vários órgãos, então, cada um conhece melhor, mas, não sei se alguém tem condições de fazer esse cálculo. pelo que eu entendi, é um pouco uma estimativa, pode chegar a e ao longo de vários anos, eu acho que não se fechou negócios com valores nessa etapa. Os acordos que eu tenho dito são uma etapa que vão ainda ser desenvolvidos, tem estudos de viabilidade, tem uma série de outros, mas eu não sei se isso aí, no momento, poderia responder. Eu acho que isso aí a gente pode, em algum momento... Eu vou insistir aqui. Na verdade, foi assinado hoje, acho que ficou bem claro, uma série de memorandos de entendimento, com prazo, para a gente estabelecer quais são os projetos, quais são, digamos assim, as prioridades, os setores, alguns estão mais definidos. Outros estão ainda na fase de seu memorando de entendimento e, com uma perspectiva de a curto prazo, isso está se apresentado já como projeto a ser, digamos, implementado, respeitando toda uma dinâmica, um ritual que faz parte da nossa economia. Então, com licitação e tudo mais. Então, o importante é isso daí, você dá um primeiro passo, põe uma luz, está certo? Eu acho que é importante, hoje, nascer uma perspectiva de ter bilhões de dólares para financiar projetos em várias áreas. Bom, desculpe, você escreve do jeito que você quer, eu não faço, sou jornalista, então, o que nós estamos tentando esclarecer, nós estamos tentando esclarecer aqui para vocês, quais são, qual é o volume em termos de valores que, de certa maneira, estão envolvidos em todos esses, em todos esses acordos de memorando de entendimento que foram assinados hoje, que não é pouca coisa. Então, é isso. Você pega, você pega os vários acordos que foram assinados e você vê, tem com a Petrobras, você tem com o Ministério. Você tem uma relação dos acordos que foram, hoje você tem uma relação dos acordos que estão sendo firmados e uma disponibilidade dos chineses, do governo chinês, uma disponibilidade do governo chinês e dos bancos de fazer o financiamento em termos desses vários projetos. Você está em uma fase inicial de definição e identificação desses projetos. Alguns são mais avançados do que outros, mas a disponibilidade no tempo de investimento do governo chinês são os projetos, os memorandos de entendimento que foram colocados hoje, esses 30 e poucos projetos, desculpe, os 30 e poucos memorandos de entendimento. Cada um deles tem a sua especificidade, tem os seus valores respectivos e tudo mais. Eu não fiz a soma, precisa somar e precisa ver o que se trata cada um deles. E, levando em consideração, é isso, você tem alguns projetos de infraestrutura que eles estão sendo permeados por vários memorandos de entendimento. Então, na hora de definir os projetos, vai ter mais claro o volume total do financiamento que vai ser feito e a forma que vai ser feito isso. André Balgésio Estadão. Eu quero insistir um pouco no ponto do colega, acho que é a dúvida dos demais também. A gente está tentando aqui clarear um pouco o que de fato existe hoje atrelado aos acordos com os chineses e o que ainda é um mero protocolo de tensão. A gente está falando de valores bem específicos, 53 bilhões e negócios, mais 50 de entrada de recurso chinês, quer dizer, isso tem uma razão de ser. A ideia é só clarear o que de fato já existe e o que ainda é da margem de intenção. E um segundo ponto que eu queria insistir com os senhores, que é bem simples para comentar, está muito claro os benefícios para o Brasil. A gente sabe da ferrovia que é necessária, onde ela é necessária e por quê. Também no setor elétrico, sabemos as nossas condições também de financiamento que não estão muito boas, quer dizer, eu não ouvi muito porque parece que os chineses vão trazer 50 bilhões, eles vão entrar aqui, vão ajudar a indústria local, vão fazer os empreendimentos. Agora, o que de fato querem os chineses? Não podem trazer mão de obra, que costuma ser um ativo que eles costumam levar para onde vão? Então, qual é o interesse tão grande que os chineses têm? O que eles, de fato, de uma maneira bem simples, vão trazer para o Brasil? Estão buscando o que é aqui? E se os senhores puderem, por favor, detalhar um pouco mais que projetos já estão firmados. Cláudia Gonçalves, da TV Record. Bom, a presidente Dilma falou no discurso aqui do Brinde, com relação, eu acho que seria, de repente, até o senhor que poderia me ajudar nessa pergunta. E está ligada à pergunta que o colega fez. Ela disse do desenvolvimento, que esses investimentos são fundamentais para o desenvolvimento do Brasil. A gente sabe que a China, hoje, é o terceiro país com pior qualidade de ar no mundo. Eu queria saber se nessas conversas que aconteceram entre Brasil e China, se falou da questão ambiental, que eu acho que é o grande interesse da China nesse negócio. Porque a China, assim, ela pode transferir créditos de carbono, assim como fez na África, os investimentos são grandes, mas também o custo ambiental é muito grande. Obrigada. Eu acho que nessa área ambiental não tem ninguém aqui que tenha acompanhado essa área ambiental. Eu acho que, especificamente, a questão ambiental, nós podemos, talvez, então, dirigir essa pergunta ao órgão, que no momento não está representado aqui, para obter exatamente em que termos e se é que houve algum diálogo nesse tema de meio ambiente, que eu não tenho conhecimento, mas pode ter que ter havido. Bem, eu acho que, com relação a essa questão dos números, bom, os acordos e os memorandos também foram ensinados hoje, acho que essa contabilidade, acho que terá que ser feita ainda com todos os órgãos para ver que houve um grande fracionamento desse valor todo e eu acho que nós podemos ver e, mais adiante, trazer para vocês um valor que, pelo que o embaixador Graçalino me disse, é um valor mais ou menos estimado, quer dizer, não há nos acordos valores específicos, mas nós vamos tentar obter para ver se conseguimos entregar a vocês um valor mais aproximado do total do que está incluído nesse acordo. Eu pedi, então, que os, enfim, desculpas a quem não pôde fazer pergunta, nós temos um horário aqui, os nossos convidados estão também com um horário e qualquer outra pergunta que estiver, nós podemos ainda sobre qual? Eu posso, eu posso... eu podemos então passar aqui e finalizarmos. Desculpe, eu praticamente fui convidado para falar de um memorando muito específico entre dois ministérios de planejamento. Eu ouvi falar isso até, enfim, já estou até arriscando falar demais do que a minha atribuição institucional. Portanto, essa é a minha... o que representa a nossa presença. Eu acredito também a Caixa Econômica e todos nós aqui. Nós não viemos falar de números agregados, até porque não temos atribuição institucional e, enfim, não é a nossa... não é a nossa tarefa imediata. Então, talvez, isso tenha sido um pouco da frustração de vocês aqui. Em segundo lugar, me parece que, enfim, grandes países como a China e vários outros países, enfrentam nesse momento com a enorme, enorme quantidade de poupança que eles têm de fundos disponíveis para a inversão e com uma desaceleração econômica, é óbvio que eles buscam alternativas de investimento ao redor do mundo. E a sinalização que eles dão aqui, independente do número, é de que há investimentos muito rentáveis no Brasil. Quais nossas condições macroeconômicas, que eu falei, eu não sei se vocês... eu falei sem condicionalidades macroeconômicas, nas condições macroeconômicas de 2014, porque boa parte disso, como vocês me disseram, são coisas em andamento, projetos futuros, obras já contratadas, e tudo mais. Então, nas nossas condições macroeconômicas, é vantajoso investir no Brasil, assim como é vantajoso investir em outros países onde eles estão, onde eles estão anunciando investimentos hoje, nesse giro na América Latina. tem o problema de liquidez, tem, obviamente, o problema de posicionamento chinês para acesso a mercados que lhe possam oferecer commodities agrícolas que lhe são tão importantes, como a soja, como o acesso à carne bovina, ao minério de ferro. E do ponto de vista... Então, por que eles vêm? Por um interesse fundamentalmente econômico, retorno no investimento, que é vantajoso aqui no Brasil. Em segundo lugar, isso pode ser contabilizado, obviamente, mas acho que a demonstração às listas, e boa parte do que nós tentamos responder aqui foram declarações dos chineses. Então, uma das complicações é que nós estamos tentando responder pelos chineses, quando eles que anunciaram a lista. Então, esse é um dos outros problemas. mas é uma socialização de que há retorno sobre capital. Em segundo lugar, do ponto de vista financeiro, eu também já disse isso, há uma... dada a enorme disponibilidade de fundos para investimentos monetários na China, eles fizeram uma opção, algum tempo atrás, de financiamentos dos bancos chineses diretamente com alguns países, com a Ucrânia, com países africanos, com a Venezuela. Isso tem suas vantagens, tem suas desvantagens, o fato é que eles também abriram portas para a opção multilateral, como eu disse, eles entraram no Banco Interamericano, eles estão participando dos bancos do Caribe, do Banco da América Central, têm interesse em parcerias com a Caixa Econômica, que acho que é um... é uma sinalização importante da parte deles, porque a gestão do recurso passa a ser a gestão em parte de quem entende do negócio no país. Ou a parte da gestão é a parte feita pelos competentes técnicos dos bancos multilaterais, em vez de se cortar, eles cortam o custo da gestão, da gestão daquele recurso se eles tivessem que implantar uma estrutura própria no país. Enfim, são diversos elementos que levam a uma só questão, é o posicionamento da China enquanto grande player mundial no acesso às matérias-primas, no investimento direto por conta da reorganização produtiva que eles estão passando. O ICBC e outros bancos são bancos estatais provinciais que concorrem com outras entidades estatais e que estão passando por um processo de reorganização. Estão enfrentando, assim como na Constituição Civil, nos bancos e tudo mais, enormes processos de reorganização no interior da China. Espero ter respondido. ter ajudado. Eu posso, desculpa te interromper, pelo menos no Ministério do Planejamento, e eu não vi na imprensa, alguém falou que o governo passou a semana falando nisso, tinha, no Ministério do Planejamento, tinha apenas capital para quem falasse de algum valor de investimento chinês específico, porque isso foi uma lista de intenções apresentadas pelos chineses, e nós não podemos dar garantias por eles. Então, da nossa parte, não houve declaração de que vai ser 50, de que vai ser isso, mas já, há números que ainda terão que ser consolidados, como aqui disse. É correto o deputado, eles vão ter escrito que o fundo com a Caixa é a 50 bilhões de dólares. Além disso, o que tem que ser em obras, que equivale a 50 bilhões de dólares? Então, da questão do lado, como o senhor disse, esse fundo pode financiar essas mesmas obras. Pode. É o fundamento e financeiro. Pode. Pode. o que é que é 100 bi? Não. No momento não. Pode chegar a 100 bi. É isso que a gente está tentando falar. Nesse momento, você não tem uma clareza de que, nós vamos somar o 53 com o 50. Tem o fundo, o que está, o apetite, digamos assim, do chinês, é fazer um fundo com a Caixa de 50 bilhões, para chegar no tempo de 50 bilhões. Exatamente em projetos a serem definidos, em função da nossa estratégia, em setores de infraestrutura e tudo. Além disso, como o Fute colocou, existe a intenção de fazer 53 bilhões em projetos que vão ser monitorados, discutidos, aprofundados junto com o Ministério do Planejamento. No tempo, pode chegar isso? Pode chegar isso, pode ser mais até. Isso nós estamos querendo dizer. O que não tem a clareza hoje de falar para você, então vai ser tanto. Já está contratado tanto. não está contratado. Está certo? Existe a intenção, por isso que é o memorando de entendimento que nós estamos assinando. O que é o memorando de entendimento? É o memorando onde você vai definir o que você vai fazer. É que nem o projeto de viabilidade. vai financiar a estrada de ferro? Ué, depende da viabilidade do projeto. Se for viável, existe a intenção de fazer isso. Não sei se está sendo claro, porque às vezes a gente, não existe um número que você está perguntando. Falei, é o número que vai ser. Está certo? Potencialmente, são todos esses que nós estamos falando. No limite, no tempo, você pode ser isso daí, ou mais até, porque a disponibilidade do governo e do Banco Chinês é fazer um conjunto de investimentos que são significativos, que entram numa lógica econômica para eles, como o Puto colocou, muito bem, e numa lógica de estratégica nossa, Brasil, Caixa, Ministério do Planejamento. Não sei se a gente se entende com isso. Bom, eu acho que, para mim, está bem entendido, está claríssimo. Muito obrigado, doutor Macho. Eu agradeço a todos pela paciência de terem ficado até esse momento, e aos senhores dos outros órgãos, especialmente, por terem contribuído para esse briefing. Muito obrigado a todos e boa tarde. Esse foi o briefing sobre os resultados da visita oficial do primeiro-ministro da China, Li Keqiang, concedido no Palácio do Itamaraty. E nós podemos voltar a qualquer momento com outras informações. Continue com a gente. NBR, a TV do Governo Federal. Tchau. E aí Tchau. O que é isso?